Bárbara, de 18 anos, rompeu a tradição familiar de seguir carreira no direito e está no primeiro semestre de odontologia na UFMS. Ela sempre foi boa aluna, mas reconhece que o cursinho fez toda a diferença na aprovação no vestibular. Foi muito importante para mim nesse aspecto de matéria que eu não lembrava, matéria que eu sabia um pouquinho, mas não sabia resolver, não sabia responder direito. Aí me ajudou bastante nesse aspecto. Bárbara fez o cursinho gratuito oferecido pelo governo do estado. Para este ano estão sendo oferecidas quase 3 mil vagas em 30 municípios. Na capital, 10 escolas oferecem aulas nos períodos vespertino e noturno. Poderão se inscrever estudantes que estão cursando o terceiro ano do ensino médio ou a última fase da EJA, ou também quem já regressou dessa etapa de ensino, quem já concluiu o ensino médio. O cursinho é totalmente gratuito, material gratuito, e ele vai estudar conteúdos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, e nos principais vestibulares de instituições de ensino superior aqui do estado. No ano passado, 1.200 alunos que passaram pelo cursinho foram aprovados em vestibulares de universidades públicas e particulares. Cristi Ellens já terminou o ensino médio, mas ainda não conseguiu passar no vestibular da Faculdade dos Sonhos. Ela ficou sabendo do cursinho e veio se matricular. Fazer o cursinho e tentar passar psicologia. As inscrições para o cursinho do estado preparatório para o Enem e vestibulares podem ser feitas até às 5h30 da tarde desta sexta-feira pelo 0800-647-0028. Mas também é possível se inscrever até o próximo domingo pela internet. Os candidatos passarão por uma seleção, onde a prioridade são para aqueles estudantes que estão cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública.